Olá! Fizemos uma enquete no Instagram para saber quais seriam as dúvidas que os nossos seguidores tinham. Segue com a gente aí nesse vídeo e vamos ver como é que ficou as respostas. Salve, salve! Fábio Soares do Canil Xitaf Guarga. No vídeo de hoje nós vamos estar respondendo algumas dúvidas que nos foram enviadas. Mas antes de entrar num vídeo, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com os teus amigos para que outras pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos. Deixe teu comentário e vamos conosco em mais um vídeo. O Rafael Duarte está perguntando quais são as principais diferenças entre o América Stafoshari e o Stafoshari Bull Terrier. Opa, Rafael! Então, o Stafoshari Bull Terrier ou Stafibur é um cão britânico, certo? É um cão de porte médio, pelo curto, a orelha normalmente em rosa, mas é a sede também, a orelha com exceção alta, tá certo? Ou semi-ereta. É um cão totalmente de companhia. É um cão que a gente fala assim, é um cão maravilhoso para quem tem apartamentos, tá certo? Já o Homestaff, o Homestaff é uma divisão do Pitbull, é um cão americano, tá certo? As pessoas fizeram a subdivisão dos Pitbulls, onde eles queriam tirar aqueles cães, separar os cães de rinha e os cães de conformação, tá certo? Então, esse cão é muito usado hoje nas exposições também, o Homestaff. É um cão já de porte maior do que o Stafibur, tá certo? As orelhas dele, eles já aceitam, com exceção alta, tá certo? Normalmente a exceção é alta deles. E é um cão que, inclusive, pode ser usado para guarda, diferente do Stafibur. A gente fala que o Stafibur é um cão somente para companhia, apesar de algumas pessoas quererem usar ele para guarda. Eu não aconselho. Já o Homestaff, sim, ele pode ser usado para guarda. Então, é importante entender qual é o seu objetivo. Você mora em casa ou mora em apartamento? Se morar em apartamento, eu iria sugerir para você o Stafibur. A Tássila, que está em Portugal, olha só, está perguntando qual é a periocidade recomendada para se dar banho. Ok. Obrigada pela pergunta, Tássila. Deixa eu estar entrando no assunto. O Stafibur, ele é um cão de peroculto, tá certo? Ele é um cão que não tem muito odor. E ele não tem necessidade de banhos recorrentes. Eu costumo recomendar que o banho seja a cada dois meses. Se você tiver necessidade de banhar com maior periodicidade, banhe uma vez por mês ou no máximo a cada 15 dias. Como é que eu costumo utilizar aqui no canil? Aqui no canil, eu faço escovação nos canis, tá certo? Então, eu retiro aquele excesso de peri e eu consigo mantê-lo dessa maneira. Por que a gente recomenda pouco banho? Por ele não ter a necessidade, não ter um odor característico, quanto mais você banha, mais você tira a proteção natural da pele, que é a oleosidade do Stafibur, tá certo? Então, quanto menos banho você der, mais saudável vai ser o peru do seu Stafibur. Ah, um detalhe importante, eles também requerem banhos de sol, tá certo? Se o Stafibur puder tomar um banho de sol, o peru dele agradece. O Moisés de Minas Gerais está perguntando se nós temos intenção de participar do Mundial. Opa, Moisés, cara, esse é um sonho para a gente. Nós estamos nos preparando já, sim, para o Mundial. Pretendemos levar, com certeza, um cão ou dois para o Mundial. Está aqui no nosso planejamento já e já estamos treinando para isso. Ele seguiu na mesma linha de perguntas e está perguntando como é que você vê, tá certo, o plantel de Stafibur nacional. Bacana a sua pergunta. Antigamente, existia uma necessidade muito grande de estar importando cães, tá certo? Para compor o plantel. Hoje eu posso te falar que o plantel nacional está muito bem representado, tá certo? Sem necessidade de ter que importar cães. E hoje a gente faz frente a qualquer país em relação à criação do Estatua Ocheário do Terra. A Ana, do Rio de Janeiro, está perguntando como é que faz para diminuir a mordida dos filhotes na região dos pés e das mãos. Pronto. Os filhotinhos, eles têm uma necessidade oral muito grande, né? Se você for ver os filhotinhos dele com os irmãozinhos dele, a brincadeira é basicamente essa, né? Eles brincam o tempo todo dessa maneira. O que é que você pode estar fazendo para inibir ou para evitar um pouquinho? A gente costuma sempre indicar três coisas. Uma, você não vai impedir que ele morda. Você vai trocar por algum brinquedinho dele. Procure fazer com que o brinquedinho seja mais interessante que sua mão e que seus pés. Feito isso, não resolveu, você pode também estar interrompendo a brincadeira. Para que ele perceba que naquele canto, naquela mãozinha, naquele pé, ele não deve estar mordendo. Então você pode estar interrompendo a brincadeira. Você fez o primeiro passo, fez o segundo, mesmo assim não conseguiu resolver, você pode estar passando perfume nas mãos e nos pés. Isso mesmo. Os cães, eles não gostam muito de cheiro. Então se você passar perfume na região das mãos e dos pés, vai estar tornando aquele de maneira desagradável e ele não vai querer brincar com a sua mão nem com o seu pé. Espero ter ajudado. Pronto. O Yuri aqui está perguntando, o Yuri de Minas Gerais, está perguntando qual a previsão da próxima ninhada. Yuri, está na nossa programação até o final do ano, está certo, com a próxima ninhada. Mas eu vou deixar aqui na descrição o meu WhatsApp e aí eu consigo te passar maiores informações sobre fotos dos padreadores, previsão dessa ninhada pelo WhatsApp. Me chama lá, vai ser um prazer te responder. O Francisco de São Paulo está perguntando quais são as cores que a raça possui. Opa, Francisco, obrigada pela pergunta. As cores que estão no padrão da nossa raça, está certo, do Strap Bull, são elas vermelho, pulvo, branco, preto, o azul, qualquer uma dessas cores com o branco ou qualquer uma dessas cores também com o tigrado, está certo? O Black in Tum e o Figo são cores altamente indesejadas na nossa raça. O Lucas, do Rio Grande do Sul, está perguntando se os Strapes, depois de adulto, têm problema com os cães do mesmo sexo. Fala, Lucas. Esse assunto sempre vai ser um assunto um pouco polêmico, está certo? O que é que eu sugiro aqui quando as pessoas têm outro cães? É adquirir um Strap Bull filhote, porque você vai socializando esse filhote, está certo, com esse outro cão, e aí eles vão chegar na fase adulta, uma coisa tranquila. Porém, a gente sempre ressalta, a pessoa nunca deixar os dois sozinhos, sem supervisão dentro de casa. Sempre que for sair, mesmo que seja por dois minutos, deixar eles, está certo, em ambientes separados. Outra coisa, o teu Strap Bull se dá bem com o teu cão em casa, isso não quer dizer que lá fora ele vai se dar bem com outros cães. Então, não sugerimos nunca andar com o Strap Bull sem guia, está certo? Sempre andar com a guia e também nunca cair naquela história de deixar o Strap e brincar nos parquinhos soltos. Você pode passar por um aperreio, porque às vezes um cão que tem um temperamento bacana, de repente ele pode aí vir a ter uma reação, porque o outro cão foi e incomodou ele, está certo? Teve um tipo de brincadeira que ele não gostou. E isso vai despertar no teu Strap, está certo? Aquele sentimento dele que até então estava lá aguardado, porque você estava tratando da forma correta. Então, a sugestão é, nunca andar sem coleira, está certo? E sempre deixar ele sob supervisão para os cães. É isso que a gente sempre fala para os nossos clientes, tá bom? Mas se tiver mais alguma dúvida em relação a esse assunto, me chama lá no Zap ou me chama aqui no privado, que eu vou ter o maior prazer de estar te ajudando. A Mariana de Santa Catarina está perguntando se os Strap Bull, se eles têm a maior proteção de doenças. Oi Mariana, tudo bom? Eu não associaria o problema à cor, tá certo? Não é porque é o blue que vai ter problema, tá certo? Eu vou dizer que o problema maior está na questão do planejamento de cruzas. Quando as pessoas começam a fazer co-sanguinidade, fechamentos, em busca da cor, aí sim, a maior probabilidade de se trazer problemas. Agora, eu queria associar os problemas à cor, eu não iria nessa linha. Tá bom? Espero ter respondido aí para você. A Carolina de Porto Alegre está perguntando se é possível ensinar os Strap's a não mexerem nas plantas. Oi Carol, obrigado pela pergunta. Carol tem um filhotinho lá, que é irmã da nossa filhotinha aqui. E qual é a dica que eu vou te dar, Carol? Existe sim, tá certo? Mas o ideal é você buscar ajuda de uma pessoa que seja especialista nisso. Uma pessoa que seja trabalha com adestramento ou com comportamento canino. Com certeza ele vai conseguir te passar algumas dicas, alguns conteúdos para evitar esse tipo de comportamento. Tá certo? Inclusive, a gente em vídeos passados já deu algumas dicas em relação à questão do adestramento, né? O Paulo Lobo é um especialista bacana que de repente pode estar te ajudando nesse assunto. Tá certo? Pronto. Temos uma outra pergunta aqui. O Fernando de Mato Grosso do Sul perguntou também quando será a previsão da próxima aninhada. Opa Fernando, obrigado aí pela pergunta. Minha resposta vai ser igual à resposta que eu dei lá para o Yuri. Entre em contato através do WhatsApp e aí eu vou te passar maiores informações em relação à aninhada, foto dos padreadores, tá certo? Vou ter o maior prazer em recebê-lo aí pelo zap. Tá bom? Se ficou alguma dúvida ainda, deixa tua dúvida nos comentários que nós iremos responder. E não se esquece, diz aí Antônio. Quebra do canal, acima o sininho e dê seu lado. Toda essa roupa porque eu já acabei de chegar para a escola.